O rei de Traqueto se lamentou pelo filho morto e Narada, com seu poder místico, trouxe ele de volta à vida para a visão de todos os parentes que se lamentavam. No entanto, a criança, ao voltar ao corpo, deu uma grande lição a todos e foi embora. Os familiares cumpriram seus deveres realizando as devidas cerimônias fúnebres e cremando o corpo da criança morta, e abriram mão de seu afeto que os levava à ilusão. As co-esposas da rainha Kritya Gyuti, que envenenaram a criança, ficaram muito envergonhadas e perderam todo o brilho corporal. Enquanto lamentavam, elas se lembravam das instruções de Angira e desistiram de toda sua ambição por ter filhos. Seguindo as instruções dos brâmanas, elas foram às margens do rio Yamuna, onde se banharam e espiaram suas atividades. Assim iluminado pelas instruções dos brâmanas Angira e Narada, o rei de Traqueto tornou-se plenamente consciente do conhecimento espiritual. O rei banhou-se na água do rio Yamuna e começou a cantar o mantra que lhe foi dado por Narada. E sua perfeição em cantar esses mantras fez com que ele alcançasse os planetas mais elevados desse mundo material. Lá nos planetas celestiais, ele continuou praticando o mantra e conseguiu ter a visão do Senhor. Ele viu o Senhor pessoalmente. A Nantadeva foi a visão mais bela que ele já teve. O Senhor Supremo estava bem adornado e acompanhado de grandes sábios tais como os Kumaras, que mantém seus corpos na forma infantil. Com lágrimas de amor e carinho, Traqueto umedeceu repetidamente o local de descanso aos pés de lótus do Senhor Supremo, porque sua voz estava muito sufocada devido ao êxtase. E por um tempo considerável, ele foi incapaz de pronunciar qualquer uma das letras do alfabeto para oferecer ao Senhor orações adequadas. Ele, quando conseguiu controlar sua mente, fez as mais belas orações e o Senhor respondeu a ele com palavras muito doces, dando suas bênçãos e desapareceu daquele lugar, enquanto Titraqueto observava. Depois de conversar pessoalmente com o Senhor, o Rei Titraqueto aproveitou a vida em seu aeroplano, que podia viajar por todos os planetas do universo. Um dia, enquanto viajava, ele vagou por Caramanchões, na montanha Sumero, onde encontrou o Senhor Shiva que estava instruindo os sábios e, ao mesmo tempo, estava abraçando a deusa Parvati. Vendo o Senhor Shiva naquela situação, Titraqueto riu alto e achou curioso que ele continuava em sua posição sem se afetar com as pessoas comuns, que deixavam sua esposa em seu colo e que estão normalmente pensando em prazeres materiais. O Senhor Shiva deu um sorriso, mas Parvati ficou muito zangada com ele e o amaldiçoou. Quando Titraqueto percebeu que havia sido amaldiçoado por Parvati, ele desceu de seu aeroplano e curvou-se diante dela com grande humildade e pediu desculpas. Depois disso, na presença dos grandes sábios, como Narada, os demônios, os habitantes de Sidaloka e associados pessoais, o Senhor Shiva, que é o mais poderoso, falou com sua esposa Parvati enquanto todos ouviam. Minha querida e bela Parvati, você viu a grandeza dos Vaishnavas? Sendo servos do Senhor Supremo, Hari, eles são grandes almas e não estão interessados em nenhum tipo de felicidade material. Eles somente estão interessados no serviço ao Senhor. Embora Titraqueto pudesse se achar injustiçado, ele não ficou com raiva da deusa. E por isso, em sua próxima vida, ele apareceria como demônio Vitrassura. Mas embora fosse um demônio, ele era um devoto internamente, o mais elevado de todos. Por isso, não se engane ao ouvir a história de Vitrassura. Saiba que ele foi um rei na vida passada e conseguiu a bênção de ver o Senhor pessoalmente. E foi devido a uma maldição que ele passou alguns momentos na vida seguinte como demônio. Mas logo depois, ele foi liberado para o mundo espiritual. E aí E aí E aí E aí E aí